Depois de um episódio bem morno de estreia de From da terceira temporada, nós temos um segundo episódio de tirar o fôlego. Exatamente. O segundo episódio é bom em todos os sentidos. 99% das cenas fazem sentido. 99% das cenas você fica apreensivo, você quer saber o que acontece. Alguma cena ou outra que é um diálogo meio bosta, que toda série tem, From também tem, então é isso, e segue o jogo. Então vamos lá, o Jade encontra o Boyd, o Boyd tá falando cantonês e a Tia Shen está num estado deplorável, né? Os monstros queriam que o Boyd assistisse, mas foi assim, cara, foi sessão de tortura real, ela tá aberta, assim, visualmente é bonito. Não, visualmente é feio, mas é bonito, você entende o que eu quero dizer, né? Enfim, é... você entende. Beleza, aí o Boyd vai, abraça ela, tal, cheia de sangue, e é real, os monstros estão na cabeça do Boyd agora, porque... O arco do Boyd foi o seguinte, ele tentando esquecer o que aconteceu com a Tia Shen, mas vai ser impossível isso, né? Então ele fala pro Jade, ó, o Jade pergunta pra ele, pô, por que só ela morreu e você não? Ele fala, porque eles queriam que eu assistisse. Aí a hora que ele deixa ela dentro da igreja, ele vê as cenas de tortura, tá? É... a hora que o Kenny fala pra ele, pô, eu vou lá nos túneis e vou estourar um por um, vou meter fogo. O que que uma pessoa em sã consciência faria? Não, não faz isso, é o que vai dar merda, né? Aí ele falou, não, beleza, eu vou junto. Então você vê que ele tá já, a dona brigou com ele, porra, a dona foi foda também, né? Porque é fácil, pedreiro de obra pronta, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Tu falar depois do ocorrido, é... mas enfim, a dona tava puta ali. Eu entendo um pouco a dona pela questão de tipo, porra, Boyd, você prometeu que a gente ia embora, né? Mas também tem a questão de terceirizar a culpa, né, dona? Eu não concordo mais com a dona, eu já concordava, mas já discordo também. É assim que funciona. Por quê? Porra, tá terceirizando a culpa, velho. O Boyd falou que vocês vão embora, beleza, mas se você não se acredita, se mata então, velho, porra. É, tu tá vivo aí pra quê? Pra ficar enchendo a porra do saco e brigando com todo mundo, caralho? Enfim, depois desse desabafo, voltamos ao Boyd. Então, o Boyd, ele fala no final do episódio, eu vou fazer por personagens aqui pra ser mais fácil. O Boyd, no final do episódio, ele fala pro filho dele, ó, eu vou precisar de você amanhã, porque a gente vai queimar, a gente vai pegar... Queimar não, ele fala, a gente vai pegar um desses monstros. O arco do Boyd, ele é bem importante, o Boyd é o personagem principal dessa série, né? Ele é muito importante, mas tão importante quanto... E assim, na realidade, todos os arcos foram muito importantes. Então, eu vou pra Tabitha, que tá fora, tá? A Tabitha tá conversando com o Henry, na realidade se pronuncia Henry, que é o mesmo nome que o meu, só que aqui no Brasil é Henry, né? Então, a Tabitha tá falando com o Henry e o Henry tá puto. Não é que tá puto, ele tá desconfiado. Ele fala, pô, velho, como que ela tem a lancheira do Vitor, né? A fisionomia do Henry lembra bem o Vitor, tudo, né? Só teve uma coisa que eu não gostei nessa interação dos dois. O Henry é uma pessoa muito desconfiada, ele quer saber o que aconteceu. E a Tabitha começa a contar, ó, porra, a gente tava num carro, enfim, parando, tinha uma porra de uma árvore, corvo, caralho. E a gente foi num lugar que tem monstro, é isso que aconteceu, encontrei o Vitor lá. O Henry, óbvio, que não acredita. Aí, ela vai e mostra num site que estão procurando eles, né? E aí, ele também não acredita. E ele chama a polícia. Aí, antes da polícia chegar, a Tabitha fala, nossa, eu achei que eu pudesse ter... Eu achei que a torre, se eu encontrasse a torre, eu ia salvar as crianças. Aí o Henry fala, nossa, por quê? Ele fala, cara, para, por que você tá falando disso? Aí a polícia chega, ele dispensa a polícia. Então, eu acho que é sempre muito cômodo algumas coisas, né? Porque o Henry, ele podia ter concordado logo de cara, né? Ou não ter concordado de maneira nenhuma. Não esperava, assim, sabe? Naquele momento que tá a polícia chegando e tal, 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 sempre... O que tem que ser sempre no último minuto, né? Mas, enfim, enfim... Então, aí o Henry começa a mostrar as coisas para Tabitha. Mostra a casa, mostra o quarto do Victor, leva eles para o porão. E aí tem um diálogo muito interessante, que ele fala, ó, a minha esposa, ela começou a ver coisas. Ela começou a ver crianças, ele ia à torre, tinha que salvar. E ela era uma escolhida. E ela falou que via todos os outros que foram escolhidos para salvar as crianças e não conseguiram. Não conseguiram nem voltar para casa. Então, quer dizer que você é uma escolhida agora. Então, a Tabitha é uma escolhida. Então, assim, Boyd principal e família da Tabitha vai ser personagens principais, assim, que eu creio que essa temporada vai ser focada neles, né? Na realidade. Leia o trecho que o Henry fala, assim, ó, que ela, que é a esposa dele, disse que havia pessoas lá, pessoas que estavam perdidas e com medo, que se encontravam vivendo dentro de um pesadelo do qual não poderiam escapar, lutando uma batalha que sabia que não poderiam vencer. Ela disse que eles estavam se apegando à esperança e, quando essas esperanças se foram, eles se apegaram uns aos outros, tá? A gente sabe que o local ali se alimenta de esperança e de medo também, né? Eu achei essa fala do Henry muito bem colocada, porque contrasta com cenas lá daquela cidade do cão, e bem no enterro da Tia Shen e tudo, né? Então, contrastou bem legal. Eu achei muito bom isso aí. Assim, para a gente fechar a história da Tabitha com o Henry, uma coisa muito interessante, ele cita que comprou uma arma há quase 40 anos, porque a família dele desapareceu nessa época. Ou seja, Victor, Victor, guarde essa informação, está naquela porra daquele lugar há quase 40 anos, ou 40 anos, porque ele falou quase, comprei a arma um pouco depois, né? Enfim, pode ser 40 anos exato, pode não ser, mas é ali, é ali, né? Está próximo, tá? 40 anos e o Victor está vivo. É de se admirar, é de se admirar bem, né? Eu vou deixar a história do Jim por último, tá? Vamos agora para o Kenny. O Kenny com o Jim, eles acharam uns repoures, umas paradas lá no lago, onde eles estavam, lá no meio da floresta. E, mano, é assim, é pesado você assistir, porque você vê que o Kenny fica muito feliz, porra, a gente vai conseguir alimentar todo mundo, e ele volta para a cidade anunciando, olha, achamos comida, achamos comida, né? E, pô, aí descobre que a mãe está morta. Então, assim, eu achei que, porra, foi difícil a mim, velho. E aí, depois, ele vai para o restaurante e começa a tocar uma música de celebração naqueles rádios lá, que a gente não sabe como que é ligado aquilo lá. Então, assim, o local realmente está aqui, na cabeça de todo mundo, né? Bom, e aí, depois, eu já falei do Boyd com o Kenny, né? Eles vão lá para botar fogo em todo mundo, e aí o Boyd acaba falando para o Kenny, ó, eu estava com a sua mãe e tal, e o Kenny opta por voltar com ele. É uma cena bem emocionante, inclusive. Outra coisa interessante é que a Sarah está tentando fazer amizade com todo mundo. Tá difícil, mas como está morrendo geral também, então pode ser que ela consiga. E a Julie vai falar com a Sarah um momento, e fala, ó, os monstros estão na minha cabeça, eu tenho medo de terminar como você. Então, a Julie, você vê que ela está surtando, e a gente entende quando ela fala com o pai dela, que é o Jim, né? Fala, ó, seguinte, recomponha-se. É uma filha dando esporro no pai, né? Sempre teria que ser o inverso, mas a gente sabe que existem pais irresponsáveis por aí. Fala, ó, recomponha-se, porque quando o Thomas morreu, você se separou da mamãe, e eu que tive que cuidar do Ethan. Então, recomponha-se. E ele fala, tá ok, tá ok. Depois ele sai, vão no velório e tal, e o caralho. A hora que eles estão voltando, o Jim entra sozinho na casa, toca o telefone, e quem que é? O Thomas. Cara, tem horas que eu penso que os roteiristas só estão jogando as informações, sabe? Então, tipo assim, ó, vamos jogar o máximo de informação, e depois a gente vê como resolve. Se não resolver, a gente cancela essa porra, e deixa os fãs aí tentar descobrir. Porque não tem lógica. Nada tem lógica, nada tem resposta. Realmente, assim, tem alguns momentos que eu falo, caramba, eu estou assistindo essa série, e eu vou me decepcionar profundamente. Ainda mais se eles quiserem ficar, essa série tem que ter no máximo quatro temporadas, viu? Já dá uma explicação. Porque se começar a rolar muito, vai ser uma merda, hein? Já, já. E conheço, conheço seriados assim. Antes de eu falar do último enredo, que pra mim também é um enredo bem pesado, eu falei, esse episódio foi muito bom, ao contrário do primeiro. Se você gosta do nosso canal, você pode ser membro aqui. Membros têm vídeos exclusivos, tal. É vídeos mais que a gente bate papo sobre como criar redes sociais, e eu vou começar a colocar vídeos sobre empreendedorismo. A gente tem uma loja, e a gente vai falar sobre personalização de maneira geral, tá? Que é o último enredo que eu quero falar sobre é a Fátima. Cara, ela tá grávida dentro daquele local. Vamos trazer pra atualidade. Quem em sã consciência quer ter um filho hoje? Quase ninguém. Quase ninguém. Aqui não tem conversa, ninguém quer ter filho. Aí tu tá no local daquele. Tudo bem que no local daquele tu não tem muito o que fazer, né? Então tu... Isso é o que tem que ser feito. Mas porra, joga fora, né, meu irmão? Não vai jogar lá dentro. Enfim, jogou dentro, ela tá grávida. Cara, ela tá surtando, mano. Ela tá vomitando a todo momento, perdeu um dente, foi pro médico, pra médica, né? Mariel, se não me engano, é o nome da médica. Porque a Cris tava arrumando a tia Shein. E... Cara, a tia Shein eu fiquei um pouco sentindo com a morte dela. Mas beleza. Voltamos aqui pra Fátima. E assim... Pô, tu tá desnutrida, você tem que comer. Ok. Eles voltam pra fazenda lá, pra aquele local onde eles moram. Ela vê umas comidas, aquelas comidas que estão podres. E assim... Tudo bem, a gente sabe que existe desejo de grávida. E tudo isso, e blá, 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 blá. Só que... Uma coisa é você desejar comer, sei lá, tipo... Porra, berinjela com sorvete, com ketchup. Isso é uma coisa. Agora, comida podre. E não é que ela comeu a comida podre, ela tava com tesão comendo a comida podre. Você vê que ela comia com gosto. Parecia uma pizza de filé ao alho que ela tava comendo, entendeu? Ela tava... Então, assim... Cara, isso que está dentro da barriga dela é um demônio. Não é uma criança. Isso aí é um monstro. Não é possível que vá nascer uma criança ali. Provavelmente, é... Cara, imaginou se saia essa criança comendo ela de dentro pra fora? Imagina se... Nossa, seria interessantíssimo, hein? Seria muito bacana essa... Não é que seria bacana. Entendam o que eu falo. Proconceito da série. Porque senão eu falo que a Tia Shen visualmente tava bonita, e agora eu falo que seria legal a criança saindo de dentro do... Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso. É que proconceito da série seria muito interessante sem o filho dela comer ela de dentro pra fora, né? Teorias, deixe nos comentários. Vamos discutir. Eu só acho realmente que a série está colocando muitas perguntas e pouquíssimas respostas, tá? Então a gente tem as perguntas. Como que o Kenny vai lidar com a morte da mãe? Como que o Boyd vai lidar agora com o psicológico dele? Como que ele vai pegar esses monstros? Como que a Fátima vai lidar agora querendo comer comida podre? A Dona está surtando. A Julie está surtando. Agora o Jim recebe uma ligação do Thomas. A Tabitha tá falando com o pai do Vic. Você tá entendendo? São muitas perguntas pra nenhuma resposta. E aí na hora de responder, meu amigo, se não tiver um roteirista, um grupo de roteirista foda pra caralho, vai se tornar um lixo essa série que tem tudo pra ser muito boa. Beleza? É isso. Valeu e fui! 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 Fui!